Imagina a situação, né? Foram quatro dias depois do nascimento do filho Javi. A Joane de Almeida, ela tem 37 anos e como você falou, ela foi internada logo depois, contraiu a Covid, precisou ir pra uma UTI, foi entubada e o que que aconteceu? Ela tava lá no Amazonas, no estado do Amazonas. O que que aconteceu? O marido dela, o Marco Goiano, joga lá no faixe e aí eles fizeram até uma vaquinha pra poder fazer uma UTI aérea pra trazer a Joane até um hospital aqui em Goiânia. E quando ele anunciou o Marco Goiano nas redes sociais, que precisava aí de cerca de 80 mil reais pra poder fazer essa vaquinha, um dia depois, com a ajuda de amigos, de outros jogadores, ele conseguiu esse dinheiro e conseguiu trazer ela até Goiânia. Ela tá na Santa Casa de Misericórdia. E ela ficou na UTI em estado grave durante todo esse tempo. E a boa notícia, como você falou, Juliana, de esperança, é que ela saiu da UTI, ela continua na Santa Casa, mas ela agora tá numa enfermaria, continua recebendo todos os cuidados e o boletim dela é que ela está consciente e comunicativa, graças a Deus, né? Uma boa notícia aí, coitada. Porque depois do nascimento do filho, tudo que a gente quer tá perto do nosso bebê e de repente acontece uma coisa como essa. Imagina o desespero da família, até por causa de todas essas notícias que a gente vem acompanhando aí acerca da Covid-19. Ela foi entubada, mas graças a Deus conseguiu sair da UTI e agora está se recuperando na enfermaria. A gente deseja toda sorte, né? Deseja todas as boas vibrações aí e orações pra família do jogador Marco Goiano, pra que ela possa voltar logo pra casa. A gente tem aí o Marco Goiano também falando sobre isso. Vamos ouvir. É um alívio muito grande no coração, né? Pela vida dela. Então, eu venho aqui atualizar o quadro da minha esposa. Ela já saiu da UTI, ela se encontra na enfermaria. Está os cuidados da fisioterapeuta, da Fono, de toda essa equipe médica aqui da Santa Casa, que tem apoiado, que tem buscado pela cura dela. Então, que nós mantemos as nossas orações até que a minha esposa possa ir pra casa. Ainda falta um procedimento ainda, mas nós cremos que essa reabilitação está bem próxima e que nós possamos estar juntamente com o nosso filho pra nós dar sequência na nossa vida pra honra e glória de Deus.